Tente imaginar alguém que não tem lembranças da presença do pai durante a infância. Passou dificuldades desde os primeiros anos de vida. Que mora nesta casa localizada num bairro que poucos na cidade sabem sequer que existe. E para agravar a situação, aos 16 teve que cuidar do irmão de 8 anos de idade depois de perder a mãe. Este alguém existe, na cidade de Timon, interior do Maranhão, e chama-se Damião Machado. Recém aprovado para o curso de Letras Português da Universidade Estadual do Piauí em 5º lugar e Biologia na Federal do Mesmo Estado em 9º. A vizinha de Damião conta a missão que recebeu antes da morte da mãe do garoto causada por uma úlcera. Ela me entregou as coisas dos meninos, tudinho, os cartão, tudinho, a responsabilidade. No colégio eu assinei para o Damião durante dois anos. Eu cheguei lá e recebi uma gratificação por ele ser o melhor aluno do Jacira. Isso foi muito importante para mim, que o meu filho não fez. Damião Machado tem um irmão mais velho, que sumiu depois da morte da mãe. A responsabilidade da casa ficou toda sobre as costas deste tímido garoto que diariamente enfrentava 5 quilômetros para chegar à escola. Lá, conheceu a professora Lindalva, educadora, que foi a ponte para a universidade. Damião, ele sempre foi um aluno muito quieto. Fala pouco, poucas conversas, poucas palavras. Mas um aluno que nunca deixou de realizar uma atividade, sempre realizando suas atividades, nunca faltou as provas. Um aluno diferente, totalmente diferente. Vivendo em condições precárias e tendo como única renda R$ 90,00 que recebe do Bolsa Família e a ajuda da comunidade, Damião não tinha o básico para estudar, como cadernos, caneta e livro. Mesmo assim, este maranhense com cara de Brasil nunca pensou em desistir. Estudava à noite e quando eu chegava da escola. De manhã eu cuidava da comida do pequeno. Ele estudava de manhã. Quando você se viu nessa situação, chegou em algum momento bater desespero? Às vezes, quando eu lembrava da minha mãe. Depois que ela morreu. Toda esta área é proveniente de invasão. Aqui não existe água encanada, sistema de esgoto ou qualquer tipo de pavimentação. O carro-pipa, uma vez por semana, traz a água que são armazenadas nestas manilhas. Das manilhas, os irmãos Damião e Antônio Francisco utilizam a água para beber, lavar e até cozinhar. O filtro utilizado pelos dois irmãos foi uma doação dos colegas de sala de aula. Agora, Damião, que já escolheu letras portuguesas por conta da afinidade com a língua, tem uma meta na vida. Pretendo informar para trabalhar e conseguir superar tudo isso. O tecido O tecido Legenda Adriana Zanotto